Fala, galera! Eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 155 da prova do Enem 2014, PPL. Estamos seguindo o caderno cinza. Pessoal, essa questão aqui foi uma solicitação da colega Emanuela Machado, que escreveu um comentário aí em algum vídeo aqui do meu canal pedindo essa questão. Se vocês também quiserem solicitar a resolução de qualquer questão de Enems passados, galera, basta escrever um comentário nesse vídeo ou em qualquer outro vídeo do meu canal indicando a questão que eu gravo para vocês. Vamos lá para a questão 155, que ela é um pouco comprida, tem bastante cálculo para fazer. A caixa d'água de uma casa tem a forma de um paralelepípedo reto retângulo. Galera, o que é um paralelepípedo reto retângulo? É uma caixa de sapato que a gente conhece, né? A caixinha de sapato lá é o paralelepípedo normal. E ele possui dimensões externas de comprimento, largura e altura de, respectivamente, 4, 3 e 2,5. Então vamos parar aqui e desenhar o nosso paralelepípedo para ficar mais fácil de entender a resolução. Então coloquei aqui as três dimensões. Olha só, comprimento eu coloquei 4, largura 3 e altura 2,5. E olha só, para a gente entender também legal essa resolução, eu fiz esse paralelepípedo aqui para a gente conseguir ver as faces dele. Então daqui a pouco a gente usa esse carinha. É necessária a impermeabilização de todas as faces externas dessa caixa, incluindo a tampa. Então olha só, galera, a gente tem quantas faces externas nesse nosso paralelepípedo? É só a gente contar, ó, as faces externas, todas elas, a gente tem 1, 2, 3 aqui, mas olha só, essa amarela aqui se repete aqui atrás. Essa vermelha se repete aqui embaixo e essa verde se repete aqui atrás. Então nós temos um total de seis faces. A questão falou que todas as faces devem ser impermeabilizadas. Não precisava nem ter dito incluindo a tampa, já que está dito que é todas, são todas, né? É incluindo a tampa, incluindo o teto, incluindo a lateral, incluindo a frente, incluindo a trás. Inclui todo mundo, são todas. O fornecedor do impermeabilizante informou ao dono da casa que seu produto é fornecido em galões, de capacidade igual a 4 litros. Informou ainda que cada litro impermeabiliza uma área de 17.700 centímetros quadrados. E são necessárias três demãos de produto para garantir um bom resultado. Galera, essa informação aqui, ó, é importantíssima. Eu vi muita gente que ignorou essa questão aqui. Olha só, o que é uma demão? Pessoal, quando a gente pinta alguma coisa, por exemplo, eu vou pintar aqui essa prova. Eu passei a tinta, terminei de pintar, isso é uma demão. O que a gente faz normalmente? A gente pinta, espera a tinta secar, sei lá, uma hora, um dia depois, daí a gente volta e pinta de novo por cima. Daí nós temos uma segunda demão, porque daí a tinta fica mais bonitinha, né? Fica mais suave, fica mais homogênea. Dá pra gente pintar um lugar mais bonito, né? E aqui tá dizendo que a gente tem que passar três demãos. Então a gente vai pintar uma vez, esperar secar. Pintar de novo, segunda demão, espera secar. E pinta uma terceira vez. Então a gente vai pintar três vezes no total essa caixa d'água. Então com essas informações, para obter um bom resultado, para obter um bom resultado, tem que passar três demãos. Então fazendo três demãos no trabalho de impermeabilização, o dono da casa precisará comprar um número mínimo de galões para execução desse serviço igual a quanto. Então quer dizer, essa lógica toda da demão que eu falei pra vocês com a tinta vale pro impermeabilizante também. A gente passa uma vez, espera secar, passa de novo, espera secar e passa de novo. Então vamos lá. Pra gente encontrar a quantidade de galões que a gente precisa, a gente tem que saber quantos litros a gente vai precisar. Pra saber quantos litros, a gente tem que saber qual a área que a gente vai pintar. E a gente tem que encontrar então a área total desse paralelepípedo aqui. Pra achar a área total, a gente tem que pensar aqui, nesse retângulo, nesse paralelepípedo aqui que eu trouxe pra vocês. Olha só, essa face verde aqui, não é exatamente essa aqui que tá no nosso desenho? Então é um retângulo de base 3 e altura 2,5. Então se eu quero calcular a área dele, eu faço base vezes altura. 3 vezes 2,5. Mas como nós temos dois retângulos verdes aqui, eu tenho que multiplicar por 2 esse cara. Agora eu vou lá e vou somar agora as faces amarelas. Eu tenho aqui a face amarela, ó. Base vezes altura. 4 vezes 2,5. Mas como nós temos duas faces amarelas, eu tenho que multiplicar por 2. E a mesma coisa agora pra face vermelha, que é o teto e o chão, né? A face vermelha, ela tá aqui, ó. É esse comprimento, que é 4, vezes essa altura aqui, que é 3. E como eu tenho duas, né? É o teto e o chão, eu multiplico por 2. Legal. Então aqui a gente vai achar a área total. Vamos fazer esse cálculo aí, ó. Como tá todo mundo multiplicando, a gente pode fazer em qualquer ordem. A gente tem que fazer na ordem mais fácil pra nós, né? Essa multiplicação. Olha aqui, ó. 2,5 vezes 2 vai dar 5. Vezes 3 vai dar 15. Mais, aqui, ó. 2,5 vezes 2 vai dar 5. Vezes 4 vai dar 20. Mais, 2 vezes 4 vai dar 8. Vezes 3 vai dar 24. Então eu acabei de encontrar a área total do nosso paralelepípedo reto retângulo, que vai dar, ó. Vamos te trazer pra frente. 24 mais 20 vai dar 44. Mais 15 vai dar 59. Qual que é a unidade que a gente vai colocar nessa área aqui? É centímetros quadrados? Não, né? Se a gente só usou metros, aqui vai dar metros quadrados. Então a gente tem que converter esse valor aqui de metros quadrados pra centímetros quadrados. Nós poderíamos ter convertido aqui, ó, metro pra centímetro, que já chegaríamos na resposta centímetro quadrado. Mas daí ia ter um monte de zero no meio do caminho, poderia atrapalhar um pouco. Eu prefiro calcular primeiro em metro quadrado e depois converter pra centímetro quadrado. Então vamos lá, ó. Como é que a gente converte de metro quadrado pra centímetro quadrado? A gente faz aquele diagrama velho de guerra que a gente faz direto aqui nas resoluções. Antes de fazer o metro quadrado pra centímetro quadrado, eu faço o metro pra centímetro. Vamos completar esse diagrama aqui, ó. Como é que eu converto metros para centímetros? Eu penso na minha cabeça, ó. Um metro eu sei que tem cem centímetros. Dois metros tem duzentos centímetros. Três metros, trezentos centímetros. Então eu tô sempre, ó, multiplicando por cem pra sair da quantidade de metros e chegar na quantidade de centímetros. Agora que eu sei essa direção aqui, a outra direção é o mesmo número, ou seja, cem. Agora, como eu quero a conversão contrária, eu uso a operação contrária. Qual que é a operação contrária da multiplicação? É a divisão. Então pra converter de centímetro pra metro, basta dividir por cem. E de metro pra centímetro, multiplicar por cem. Mas eu não quero metro e centímetro, eu quero metro quadrado pra centímetro quadrado. Então pra transformar esse diagrama aqui em quadrado, basta eu elevar todo mundo aqui ao quadrado. Olha só, eu elevo metro ao quadrado, elevo centímetro ao quadrado, eu tenho que elevar também esse cem e esse cem aqui. Então pra transformar de metro quadrado pra centímetro quadrado, basta eu multiplicar por cem ao quadrado. Multiplicar por cem ao quadrado é a mesma coisa que multiplicar por dez mil. Cem ao quadrado tem dois zeros, dobra o número de zeros, vira dez mil. Então vamos pegar esse cinquenta e nove, multiplicar por cem mil pra ter a resposta em centímetros quadrados. É só adicionar quatro zeros, né? Então tá aqui, esse resultado é agora em centímetros quadrados. Agora que eu sei isso aqui, eu vou usar essa informação pra calcular a quantidade de litros que eu preciso pra impermeabilizar a área total desse cara. Daí como é que eu vou fazer esse cálculo aqui? Eu posso fazer uma regra de três, ó. Um litro impermeabiliza dezessete mil setecentos, quantos litros impermeabilizará quinhentos e noventa mil? Fazendo essa regra de três, eu vou descobrir que a gente precisa um total de quinhentos e noventa mil dividido por dezessete mil setecentos. Quem fizer a regra de três que eu falei aí vai dar essa divisão. Mas a gente também pode ver que basta dividir aqui, né galera? Eu tenho essa área, eu sei que cada litro impermeabiliza essa área, se eu dividir, eu vou encontrar quantos litros eu preciso. Então vamos lá, vamos calcular esse cara aqui. Eu posso cortar esse zero com esse zero, esse zero com esse zero aqui. Agora eu tenho que fazer essa continha que eu vou fazer aqui no lado, ó. Não, vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui. Para dividir por cento e setenta e sete, eu pego aqui o quinhentos e noventa. Galera, quantas vezes cento e setenta e sete cabe dentro do quinhentos e noventa? Ah, eu penso assim, ó. Se fosse duzentos aqui, seiscentos aqui, ia ser três. Provavelmente é três. Se não for, a gente vai descobrir, daí refaz tudo, né? Mas vou chutar o três aqui. Agora eu coloco três vezes cento e setenta e sete aqui embaixo. Três vezes sete vai dar vinte e um, vai o dois aqui. Três vezes sete dá vinte e um, mais dois dá vinte e três, coloco o três aqui e sobe o dois ali em cima. Três vezes um dá três, mais dois vai dar cinco. Então agora eu efetuo a subtração. Zero menos um não dá para diminuir. Então o zero pede emprestado para o nove, o nove empresta vira oito, e o zero recebe emprestado vira dez. Dez menos um vai dar nove. Oito menos três vai dar cinco. Cinco menos cinco vai dar zero. Desço esse zero aqui agora, que ainda dá para fazer divisão. Quincentos e noventa. Galera, quincentos e noventa de novo. Quantas vezes? Três de novo, né? Três vezes cento e setenta e sete, a gente já viu que vai dar quinhentos e trinta e um, e vai sobrar cinquenta e nove. Agora aqui a gente pode parar, ou a gente continua. Não, a gente continua, né? Para achar depois da vírgula. Adiciona a vírgula e bota mais um zero aqui. Quantas vezes cento e setenta e sete cabe dentro do quinhentos e noventa? Bom, deu para ver que vai dar uma dízima periódica aqui, né? Vai ficar se repetindo três, 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 três para sempre. Então a gente acabou de descobrir que precisa de trinta e três vírgula trinta e três litros para dar uma demão de impermeabilizante nessa caixa d'água aqui. É importante a gente saber, galera, é uma demão. Como a gente vai dar três demãos, a gente tem que pegar essa quantidade aqui e multiplicar por três. Quanto é que vai dar aqui, ó? Trinta e três vírgula trinta e três vezes três? Como é uma dízima periódica, a gente sabe que vai dar cem. A gente sabe que essa dízima periódica, trinta e três vírgula trinta e três, 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 veio do zero vírgula trinta e três vezes cem. Olha só, essa dízima periódica, a gente sabe que é um terço. Se eu pegar ela e multiplicar por cem, a vírgula pula duas para cá, ó, e vira esse cara. Então é um terço vezes cem, nada mais é do que cem sobre três. Então se eu multipliquei por três, eu encontrei cem litros. Essa é a quantidade de impermeabilizante que eu preciso para três demãos. É esse valor que a gente vai ter que encontrar agora, a quantidade de galões. Galera, se cada galão tem quatro litros, basta eu pegar o cem, que é o total que eu preciso, e dividir por quatro. Daí eu encontro a quantidade de galões. Cem por quatro vai dar vinte e cinco galões. Mas quem não consegue ver que basta dividir, a gente pode fazer uma regra de três. Um galão tem quatro litros. Quantos galões eu preciso para ter cem litros? Faz a regra de três, simples e direta, vai encontrar a mesma coisa que eu encontrei aqui. E é isso que a questão quer. 25, gabarito, letra, delta. Beleza, galera? Então se vocês curtiram essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando para o Enem também. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.